E aí galera, beleza? Que a DT3 está presente nos maiores eventos de game do Brasil, vocês já sabem, né? E é claro que a gente não podia ficar de fora da GameXP, então bora conferir como é que foi o evento? A distância. Acaba até surpreendendo o seu adversário, né? Que tem que gastar vários segundos pra tentar recuar ou tentar avançar. Então, independente da estratégia que o adversário utilize... Aqui na GameXP tá rolando o campeonato de CS Free Fire, e é claro que pras meninas aquecerem antes do jogo, a gente equipou a sala de warm-up com a nossa queridinha Elise. Como eu falei pra vocês, essa aqui é a nossa sala de warm-up, equipada com as nossas cadeiras. Essas daqui são as Elises, e algum espertinho deu uma roubadinha e colocou uma Royce ali pro treinamento. E é aqui que as meninas vão se aquecer pra final de campeonato da Girls League. Elas vão ser super bem recebidas aqui e vão poder treinar com esse super conforto. Os comentários das partidas estão maravilhosos, e é claro que pra gente deixar as nossas casters comentando as partidas da maneira mais confortável do mundo, a gente equipou elas com duas Royces que deixaram o setup maravilhoso. As casters estão ali comentando, e olha como que a Royce ficou linda nesse setup. E é claro que vocês viram esse palco principal maravilhoso, e a gente não podia ficar de fora dele, né? A gente equipou o palco principal com 10 Elises, e é claro que vai rolar muito a gameplay nelas. Vamos aqui assistindo a final da Girls League, final FURIO vs MIBR. E coincidentemente encontrei nada mais nada menos que a AMD aqui. Amiga, você virou FURIA? Não, FURIA só de coração, tô aqui torcendo pras minhas amigas, sofrendo igual, né? Todas as vezes eu tava lá do outro lado do palco, eu acho que daqui é mais difícil ainda de ficar, porque daqui a gente sofre, e cara, não tem como controlar, não tem como fazer nada, é só gritar mesmo, inclusive certeza que hoje eu fico sem voz. Cara, o primeiro mapa foi bem pegado, agora só tá dando FURIA, e hashtag dia de FURIA, que hoje vai dar FURIA a taça é nossa. Agora é só aguardar o terceiro mapa? Só aguardar, né? Adiantar o óbvio. E é isso, aí ó. Vem, é outra! Tu suas mãos a Fly, é agora a vizinha, a vizinha traz uma vantagem agora pra sua equipe, deixa mais uma, a vizinha tá brava. Se vai conseguir eliminação, apareceu, e pra equipe do MIBR, que tá num 4 cons, não é ninguém. A Fly já traz o ponto, 11 a 9, Nath. Pra tentar pontuar. Tá bem complicado, já quem sabe o bichinho do Miguel joga muito bem desse lado contra o terrorista. Tá, tia vizinha. Sobre atualmente a Júlia agora. Overtime! Grandessíssima final. Não podia ser diferente, Nath. Teremos prorrogação por aqui. É grande final, é grande final com dois grandes times que estão aí disputando um CS de altíssimo nível. Se conhecem muito, se estudam muito. Não tem o que falar, né? A gente esperava um jogo pegado e realmente tá sendo extremamente disputado. E todo round ali nos mínimos detalhes pra gente saber em breve quem será a campeã aqui do Gelsby. Fibala é eliminada, sobra somente a Celaks agora. Sobra somente a Celaks agora. Tá desarmando a C4, a equipe da FURIA. Tá desarmando e... Não tem jeito, Nath! E FURIA é a grande campeã do Gelsby League, etapa 2. Sensacional! Overtime! Com categoria, com 4! Com o lado do jogo, que ainda taparam o título em cima do RIVR, Nath! Esse coração... É, Babi, rolou a revanche e agora quem ganhou foi o time da FURIA. Sensacional! Muito trabalho, né? Dia de FURIA, caralho! Eu falei, você veio aqui primeiro! Mas foram resilientes, não conseguiram voltar, costumam rejeitar e garantir aí o grande, seu grande campeão em cima da atual campeã do Gelsby. É isso! Parabéns, FURIA! Parabéns, IBR, que apresentaram o espetáculo do começo ao fim pra gente, a transmissão de hoje. A gente quer ver comemoração, hein? Mas a gente vai ficando por aqui, né, Nath? Obrigada a todo mundo. Esse jogo foi esse, véi! Meu Deus do céu! Não consegui nem respirar mais! Vitória muito merecida! Jogo suado! As meninas merecem muito! Parabéns, FURIA! Jogo gasto! Luchazo! Passado! Eu tô muito feliz de poder participar da GameXP e eu tenho certeza que a DT3 também tá muito feliz de poder participar de mais no evento. Então é isso, galera! Vejo vocês no próximo vídeo! Beijos e queijos! Tchau! Tchau!